Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa Nunca vi na capa, é se eu nunca vi na capa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. E aí 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 E aí